Olá pessoal, eu sou Ligiane Loureiro, doutora em ciências nutricionais, mãe da Bárbara e apaixonada pela modulação intestinal. Por esse motivo, eu idealizei o método descomplicando o intestino. Nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre a diferença entre probióticos e prebióticos. Eu tenho certeza que depois dessa explicação, você não vai mais ter dificuldade para entender a distinção desses dois termos. Vamos começar pelos probióticos. Os probióticos, eles são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, exercem vários efeitos positivos à saúde de nós, hospedeiros. Sejam esses efeitos imunológicos ou não imunológicos. Eles atuam principalmente em três frentes, quando a gente pensa na alteração mesmo que temporária do ecossistema intestinal, na modulação da nossa resposta imune e na melhora da nossa função de barreira. E dessa forma, eles podem ser, em tese, utilizados em diferentes condições clínicas. De qualquer forma, embora eles tenham todas essas possibilidades de atuação, é muito importante a gente ressaltar que o uso de probióticos de forma indiscriminada é completamente inadequado e inviável. Até porque os probióticos, eles precisam ser indicados e orientados por profissionais capacitados que tenham um real entendimento da tolerância e da característica do caso clínico, justamente porque eles são considerados estratégias coadjuvantes. Por isso, não faça sua autossuplementação, não faça uso indiscriminado de probióticos. Eles ainda podem ser encontrados principalmente na forma manipulada ou na forma de produtos prontos e, de uma forma mais restrita, em alguns alimentos, principalmente aqueles com características fermentativas, mas que tenham cepas probióticas com comprovação científica. Então, fica ligado, procura o Nutri para fazer essa orientação. E os prebióticos? Os prebióticos, eles são componentes que vêm ali principalmente da via alimentar e que vão ser metabolizados e utilizados de forma seletiva por um conjunto de micro-organismos que vão gerar esses metabólitos, que também vão ter um impacto positivo na saúde do hospedeiro. De um modo mais atual, os principais prebióticos são aqueles encontrados em alimentos com o maior teor de fibras, lembrando que nem toda fibra vai ter ação prebiótica, e também encontrado em alguns compostos fenólicos, conhecidos inclusive mais recentemente como flavobióticos. Para você entender um pouquinho mais de quais são as principais fontes alimentares e como inserir esses probióticos e esses prebióticos na sua alimentação, a gente conversa num próximo vídeo. Por hora, é importante você entender a distinção de ambos e que você precisa sempre ter a orientação de um profissional adequado para que você possa fazer a inserção tanto de probióticos quanto de prebióticos da forma mais segura e assertiva possível. Eu espero que você tenha gostado, coloca aqui embaixo para mim se você entendeu a diferença entre probiótico e prebiótico. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!